Onde o vereador Bruno Macedo falou semana passada que o senhor recebeu material. Então, se o senhor conseguir me provar, eu posso até dizer se o senhor já está errado, mas até agora. Vou começar a responder da última, da terceira pergunta para a primeira. Segunda, a terceira pergunta que eu fiz, já vou dar as primeiras postas. Não se tem que o senhor recebeu material semana passada e se se tem que o senhor veio estar aqui com discursos políticos já fazendo e atacando um pré-unitado, uma pessoa que se impõe unitado à prefeita da eleição. Lembrem-me que até se tem que as eleições de 2018 ainda não tinham acabado, já está se fazendo em outonha para 2020. Em momento nenhum, segura a pergunta, em momento nenhum citei, pode pegar as falas dessa casa, pode pegar a mídia ou a ata, em momento nenhum citei que o senhor recebeu material para a sua casa. E o senhor é conhecedor, não sou o senhor, como todo o doutor Macajotense, o senhor já veio dizer que a senhora esposa recebeu cinco sacos de cimento, algumas telhas, se não me engano, parece que o senhor já falou que recebeu alguns votos. Então, se a vereadora geral falou nisso, que a senhora esposa recebeu, não sei nem que matéria, isso não está se referindo, nem que como veio, fez uma matéria envolver o meu nome, eu não tenho nada a ver, por si não, por si eu vim para cima de mim, nós não é, sim, está aí, mas o senhor foi conhecedor, o senhor viu, estava presente na sessão da semana passada, e em momento nenhum eu falei. Então, ele vai me dizer, o senhor gosta muito de dizer, o senhor está numa matéria mentirosa em mãos, querendo envolver o velho doutor 1, porque se o porquê não deixa comigo uma cajunta, ou se o porquê não tem 24 horas, o senhor quer que seja um porquê, porque eu não sei que matéria você refere. Botou o meu nome, que eu falei que o senhor recebeu a ADC, se o peraí não me recebeu, porque eu disse que o senhor recebeu dinheiro material para a sua casa, ele é mentiroso, e o senhor está acompanhando mentira dele, por o senhor ter ouvido a minha fala, ter o dinheiro de ler minha fala, pegar a minha mídia para ver que momento nenhum você tem, o senhor nada a ver, nem da sua esposa não se tem, o senhor vim para aqui. Sabe o senhor gostou? O primeiro foi infeliz, fez uma matéria onde ele se confundiu com as palavras, foi de alguma forma, pegou uma palavra errada, aí o senhor aproveitou que o senhor vinha atacar e falar do velho doutor, quando o senhor, até hoje, seis anos de mandato, graças a Deus, o senhor nunca teve que falar de mim. Então, agora, que a sua esposa recebeu material, sendo que ela era, na época, uma funcionária, recebi seu salário para prestar seu serviço, e ela recebeu e o senhor mesmo confessou. Então, não vem com a matéria que está acima de mim, o senhor pode me dizer falar do velhador geral, que falou, que a sua esposa recebeu, o senhor, tudo bem, mas o senhor estava aqui, o senhor estava aqui, o senhor teve o prazer de ouvir minhas palavras, vereador, o senhor sabe que jamais eu vim para essa casa, para tentar atacar, eu sou um vereador infeliciado, eu faço política, porque eu, na verdade, eu faço política, eu não faço politicagem, o senhor está querendo tratar de fazer aí, o senhor está querendo deixar uma interrogação, o senhor foi tão maldecido na sua fala, quando o senhor não começou falando e mostrando, para a sua pergunta, no finalzinho da sua palestra disse, o vereador, o vereador sabe o vereador, o vereador, o vereador Alves, e, pelo amor de Jesus Cristo, em momento nenhum, eu me referi, nem o senhor e a sua esposa, agora hoje eu estou falando e o senhor confessou e o senhor já falou em tribuna, a sua esposa realmente recebeu, agora o senhor, não tem o porquê falar, ou o senhor veio mais uma vez atacando o pregredado, então, o que eu tenho para dizer o senhor, eu disse semana passada, e repito, o senhor está preocupado, o senhor está nervoso, porque é o que eu tenho que falar, o senhor está tão nervoso, que o senhor veio com a minha ilusão da tribuna, o senhor na narinha, debatendo, onde eu mostrei o meu comportamento, como zingadão, como vereador, o senhor veio com ataques mentiosos para cima de mim, e eu não tive calado, o senhor fez um ataque tão mentioso, que o senhor deixou ir maldoso, o senhor deixou pousar no finalzinho da sua fala, e eu estava calado, tranquilo, porque quem não deve, não tem, agora o senhor foi tão nervoso, o senhor viu, o senhor foi tão além da verdade, que o senhor, quando eu falei aqui, o senhor já começou, o senhor me interrompeu, mas, até peço desculpa, se eu fui tão grosso com o senhor, mas o senhor se assente com o próprio, porque se o próprio botou alguma coisa, envolveu o meu nome, tudo bem, mas o senhor viu, se eu lembro da semana passada, se eu tinha bíblia, se eu pegar, se eu pegar, se eu pegar e olhar para mim, o senhor não fala mentira, eu não falei, na verdade, eu não falei o que está dito, o senhor disse que estava bordo, eu nem lembro a matéria, então, gente, vamos partir para a realidade, deixando os vereadores nervosos de lado, querendo definir a imagem de um cidadão e um vereador honesto, que não tem, nunca teve motivo, graças a Deus, e me orgulho de dizer, para vereador nenhum vir para essa casa atacar, vir para aqui com picurinhas, e querendo dizer algo que, na verdade, nós sabemos que não é verdade. Então, vamos para a realidade do nosso município. Não, eu falei para o Neto Macedo, eu quero aqui agradecer o senhor dos elogiosos, ainda tem que ser me elogiando um pouco antes, para depois o vereador vir tentar relater. Mas, nós fazemos políticas e não politicais, nós sabemos, o cidadão marajubense conhece o caráter do vereador e do cidadão do Macedo, ainda mais vai acreditar em conversas paralelas, brilhados, de pobre, e o vereador vem tentar jogar o ventilador. Nesse momento também aqui, eu te gastou um pouquinho o meu tempo para passar a verdade para você que me ouve, porque eu quero aqui falar a questão gestão do nosso município. Quando eu falo gestão do nosso município, já fui em aula de crítica aqui do vereador Isaac, questão de pesas, gavatas e perseguições citadas pelo vereador Francisco Neto, se não me engano. As perseguições não é só no bloqueio cristiano, perseguições acontecem de pessoas que veio pedir um carro d'água para a prefeita, veio direto para a prefeita pedir um carro d'água, e ela virou e disse, você tem que pedir água, mas você não vai pedir. Aí a pessoa virou para ela e disse, quantas vezes já voltei no seu marido? Não conta? A água caiu para todos. Ela disse, não, eu vou mandar a sua água. E até, para o professor, até a semana passada, até dois dias atrás, não tinha mandado essa água. O nome do colega Armandor Cantão fala que nunca houve perseguição do grupo político deles, e eu não estou aqui para atacar o grupo político nenhum. Mas nós todos somos conhecedores. Já teve vendedores ambulantes que teve que sair às pressas da faça de Magajuba para a polícia não prender a mandato do ex-prefeito. Tem questões em terrenos que está em justiça até hoje, que foi desacropriado por um ex-prefeito, o líder político desse grupo do MDB. Então, o MDB local, não estou aqui para atacar de outro político, porque eu estou aqui para falar de político e não fazer criticagem, mas não adianta ninguém vir aqui querer dizer, eu sou santo e você é o demônio. Vocês que me ouvem, quero aqui pedir desculpa da minha fala. Na verdade, não queria estar falando o que eu falei aqui, porque eu venho aqui com um projeto, ideias políticas, e não confie o que disse, mas o vereador Azo chamou para o campo do jogo a mentira, o que está definindo a imagem do vereador Azo, do vereador Udo, do vereador Isaac, do vereador Everaldo, mas o vereador Everaldo citou a questão de materiais, citou a questão que eu me recordo da esposa dele, nem sei se foi com ele. Mas eu e Isaac, nós não falamos, e eu falo por mim, não falei, não é mesmo nenhum, que ele recebeu, nem que a esposa dele recebeu, que eu posso impulsar alguma coisa, ou que ele interpretou, ou que ele entregou palavras para uma pregada, e dizer que o vereador Everaldo Macedo foi inventado e devido. Mas o senhor, o senhor quer conceder na lei, o senhor que já foi tantas vezes em chefe público, encaminha o processo, abre o processo contra o vereador Udo, se eu tiver errado, se realmente eu tiver, se eu tiver comprovado, eu falei o senhor, o senhor vem aqui me chamando de mentiroso, não está pronto, e abre o processo contra o vereador Macedo. Deu já, me obrigada, e aqui, deixa eu ver, deixando os sentimentos para a família do senhor Zezinho, lá de Nova Cruz, do irmão do seu Eloy, para o seu amigo, do seu filho José, que ele veio falar de ser em São Paulo, essa semana, e o setor também fez segunda-feira, em Nova Cruz. Meus sentimentos, o nome do colega, o senhor quer deixar os sentimentos para ele? O senhor tem presença, o senhor lá. Eu quero deixar também meus sentimentos, a família do senhor Zezinho, ao filho dele, o José, na minha fala do dia passado, mas eu lembrei, a família do senhor Eloy, e são as pessoas que eu considero o nome, que também já, que ele já me senta mesmo, e Deus, dê o descanso eterno a ele, e dê o conforto, e o coração dos seus familiares. Obrigado. Obrigado. Obrigado.